Era uma vez Um homem chamado João, que tentava de todas as formas crescer no seu trabalho. João era muito esforçado, já tinha feito dezenas de cursos para melhorar seu desempenho dentro do trabalho, mas parece que nada adiantava. João corria atrás porque tinha uma família, tinha filhos que dependiam dele, e por isso João precisava aumentar seu salário. Mas estava muito difícil. Aliás, a situação da empresa estava difícil, e apesar do esforço, João acabava não tendo seu trabalho reconhecido pelos seus superiores. No início, João até tinha paciência, achava que um dia tudo poderia mudar. Mas com o passar dos meses, João começou a desanimar. Seus colegas de trabalho achavam muito bonito o empenho dele, e sempre o elogiavam. Mas, como João mesmo dizia, elogio não paga conta. E o pobre trabalhador parecia estar cada dia mais desanimado. Era lamentável ver a tristeza que tomava conta de João. Mas o que fazer? A cada dia que passava, sua esposa tentava encorajá-lo para que ele não desistisse, mas tudo era em vão. Pois João estava cada vez mais desanimado, com um olhar triste e o rosto muito cansado. Até que um dia, numa segunda-feira, quando João saía para mais uma semana, para mais uma penosa jornada de trabalho, encontrou um velhinho na porta de casa. O velhinho, muito animado, falou-lhe Olá, bom dia, meu senhor. Desculpe, hein? Desculpe lhe incomodar, mas é que eu e meus colegas estamos fazendo uma campanha para arrecadar alimentos e levar a um asilo que fica aqui perto. Será que o senhor poderia nos ajudar? Qualquer coisa aí. Quem sabe, um pedacinho de pão que sobrou do café da manhã. João, mais desanimado que nunca, atendeu o velhinho com uma grande má vontade e respondeu-lhe Ah, por favor, por favor, volte mais tarde, eu não tenho nada para lhe dar agora, não estou passando por um momento muito bom da minha vida, por isso, volte, 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 volte outro dia, volte outro dia. O velhinho ficou triste com aquela resposta, afinal, será que aquele homem não tinha coração? Mas o velhinho também percebeu um certo desespero dentro dos olhos daquele homem e antes de ir embora, perguntou-lhe Me desculpe, mas o senhor está com problemas. Por acaso, está lhe faltando alguma coisa em casa? Se estiver, me fale, 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 porque eu farei o que puder para ajudá-lo. João não esperava aquele tipo de reação por parte do velhinho, nem tampouco ouvir esta resposta. Mas, para não se alongar muito e querendo sair logo para o trabalho, João abriu seu coração e disse Não, senhor, não, não, não está faltando nada em minha casa. O que está faltando é dentro de mim. Mas o senhor não vai entender. O meu problema é que eu estou muito desanimado. Nada dá certo. Embora eu me esforce, esforce, esforce muito, eu não consigo nada. Por isso, por favor, me deixe quieto, tá bom? Volte outro dia, quem sabe, eu poderei atendê-lo melhor. Mas aquele velhinho não desistia. E vendo a angústia nos olhos daquele homem, que parecia transtornado pelo desespero, o velhinho resolveu falar algumas palavras antes e se retirar. Sem mais nem menos, o velhinho começou a falar Meu querido amigo, se você está vendo que os seus esforços não são reconhecidos, por favor, não fique desse jeito. Lembre-se que o sol, ao nascer, dá um dos seus mais lindos espetáculos e encontra a maior parte de sua plateia dormindo. E assim, acho que ele teria bem mais motivos para desanimar do que você. Reflita sobre isso, pense bem e até outro dia. Aquelas palavras tocaram no coração de João e ele partiu em direção ao trabalho. Mas no caminho, ele ia pensando naquilo que o velhinho tinha falado. Que palavras sábias, era a mais pura verdade. E a partir daquele dia, João mudou. Resolveu que iria continuar trabalhando muito e se esforçando cada vez mais. Mesmo que ninguém reconhecesse seu trabalho. Ele iria dar o melhor de si. Não para se mostrar aos outros, mas sim para mostrar a si mesmo a sua competência. Moral da história Você também já deve ter passado por isso. Ou pode até mesmo estar passando agora. Está naquela fase em que você trabalha, trabalha, trabalha demais e acha que ninguém reconhece seus esforços. Mas se você está pensando em desistir, lembre-se. Lembre-se das palavras do nosso velhinho. O sol nasce e poucas pessoas vêm. No entanto, ele nunca desistiu. Faça o mesmo. Dê o seu exemplo e você não vai se arrepender. O sol nasce e poucas pessoas vêm. O sol nasce e poucas pessoas vêm. Obrigado.